Eu vi muita gente se queixando de papel torto, então eu vim mostrar para vocês o que eu fiz, que os papéis começaram a sair bem certinhos. Eu não lembro de quem eu vi essa dica, se foi da Edilane ou acho que foi no dela. E aí eu fiz e deu certo. Eu vim aqui, ela vem pronta, mas a minha estava torta aqui, então eu simplesmente solto, não precisa tirar ele todo, só afrouxa um pouquinho aqui. O meu já está regulado. Você pode afrouxar, ele vai subir, aí você consegue botar mais para cá, botar mais para lá. Às vezes o meu estava torto, virado assim. Então, aí você vem, eu vou botar todo para lá. Na hora de apertar, você presta atenção, porque você viu que ele andou. Aperta um pouquinho esse, aperta um pouquinho esse, eu venho aqui e termino de apertar esse. E dessa forma, começou a cortar retinho. Só cuida para respeitar a quantidade de folhas por corte, porque se você botar demais ele mastiga. Agora eu vou começar aqui a cortar, fazer o corte do meu papel aqui. Eu estou utilizando esse reporte da Suzano, 75 gramas, ele é bem grossinho. Então, para fazer lista de compras, coisas mais simples, eu estou utilizando ele mesmo. que não precisa de nada muito grosso. Vamos lá então. Vamos ver se deu certo. Hoje eu tirei o dia só para cortar papel, então eu vou... Eu estou imprimindo, mas já está acabando as minhas folhas. Então, ó, eu vou fazer a minha folha a cinco. Ó, eu acabei de falar em folha, acabou a minha folha. Então, é em torno de cinco folhinhas, mais ou menos. Eu venho aqui, levanto. Deixa eu puxar mais para cá para não pegar lá no pé. É 14,80. Segura aqui, aperto aqui e abaixo aqui. Se você perceber, esse lado aqui vai ficar maior, ó. Esse aqui caiu. Aí eu vou pegar esse pedaço, vou virar essa parte que eu não tinha cortado. Vou encaixar aqui também, 14,80. Vou abaixar aqui e abaixar aqui, ó. Tu vai ver que ele sai do papel. E aí, dessa forma, ele fica certinho. Legal, né? Só tenho que cuidar para ficar retinho. Vou pôr aqui primeiro. Quer dizer, ó, miro apresento. Então, eu vou pegar. Entudo. Vamos lá? Vamos dar certeza. Tá Kelly? Que eu? Deu escolha que chegue a estesик. B differentia! Então vou fazer. Qual é a cola branca. Ó, tá bem fixa Então eu venho aqui, bato Boto pra lá Boto pra cá Não esquece de apertar aqui Pronto Esse papel aqui Vai sobrar um pouquinho Botei a parte que eu não tinha cortado pra cá Boto aqui E abaixo Às vezes ele dá uma barriguinha assim Eu venho aqui, viro ele do outro lado E tiro de novo Ó, ele fica retinho E assim eu continuo até terminar Isso aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto